E aí pessoal, sou o Júnior, instrutor aqui da Queda Livre, estamos aqui com a Anny, e aí Anny, beleza? Está toda equipada, já o que você está indo fazer? Soltar de paraquedas, né? Você vai saltar de paraquedas, vai se julgar de um avião, coisa de novo, fala aí. Ai, meu Deus, será que eu vou? Vamos que vamos, céu azul, está na Queda Livre aqui, estamos prontos, olha o salto. Agora é só curtir, né? Só filmar a plaquinha de perigo aqui para garantir. É isso aí, garota, vamos nessa. Vamos lá, vamos nessa. Eu quero ser a primeira a saltar, hein? Uau! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Obrigada! Obrigada, meu Deus! Que espessão! Obrigada, meu Deus! Obrigada, meu Deus! Obrigada! Obrigada! Ai, meu Deus! Obrigada! É da hora ou não é? Caramba! Valeu a pena? Valeu! Muito a pena! É isso aí, garota! Você mandou bem pra caramba! Obrigada, Júlia! Vamos levantar? Obrigado eu por ter saltado com a gente! Estou com a ferrovia! Vamos abrir a nossa câmera! É isso aí! Que a da Livre é boa demais! Curtiu? Demais! Nossa! Deixa eu ficar um pouquinho! Ah, garota! É isso aí! Ai, meu Deus! Tchau! Tchau!